Música Bom dia, hoje é dia 1º de abril e não é mentira, eu vou voltar para o foro, vou voltar para o nosso querido podcast Música Estou em casa muitos dias, vou fazer minha mochilinha e estou saindo, são 8 horas e a gente vai gravar às 10 É a hora da gente fazer jornalismo, né? Então tá Ei, olha lá, gente, estou de volta mesmo, é verdade? Feliz a vida Verdade, esse bilhete É verdade esse bilhete Ainda carregando Estou gravando, Ritorugo Tá, tá ligado Eu acho que o Fernando Gravando O presidente Jair Bolsonaro passeou por Brasília no domingo, fez o que eu vou chamar de rolezinho da morte Bolsonaro, carona do coronel O Japão, que não testou ninguém, tentou esconder a epidemia para não adiá-la O que eu vou chamar de fíada, testou 8 vezes mais proporcionalmente à população do que o Brasil É importante a gente lembrar que o presidente Bolsonaro chegou a insinuar que o número de casos estaria sendo artificialmente inflado no tempo do Estado Com intenções políticas, né? Então fica muito claro, na parte das notícias que chegam, é que na verdade o número de casos, o número de mortes estão muito provavelmente, grosseiramente subestimados Tem competência com insensibilidade ou crueldade social ímpar Porque esse governo foi eleito e está governando, excluindo a população pobre A população pobre não estava na conta desse governo Os mais pobres nunca tiveram no horizonte das políticas públicas que estão sendo feitas, das reformas que estão sendo feitas, não tiveram E agora eles estão sendo obrigados a olhar para isso porque vai acontecer uma tragédia no Brasil Obviamente, esse movimento oportunista do Bolsonaro, falso que nem uma nota de 3 reais e tão cabeludo quanto o Carlos Bolsonaro Esse pronunciamento pode sim surtir efeitos benéficos para ele sair do isolamento O Bolsonaro hoje é o líder mais isolado dentro do Brasil, nem o próprio governo dele acredita nele e internacionalmente O coração que eu tenho de ontem e hoje vai um pouco na linha do que o Toledo falou É claro que essas postagens que ele está fazendo, e eu acredito tanto no recuo dele como vocês dois Acho que é um recuo momentâneo É claro que essas postagens vão desafiar essa compreensão Eu falei com um líder do Centrão e falei também com a senadora Cátia Abreu agora de manhã Para entender o que eles estavam pensando sobre o anunciamento E ela foi muito clara a respeito do seguinte O Bolsonaro estava arrumando para o autogolpe, como vocês já vinham falando Estava indo acelerado com a cara no muro E agora ele deu um recuo e conseguiu parar um pouco essa sensação de Vamos ter que tomar uma providência com relação ao Bolsonaro A gente está enfrentando um inimigo invisível, muitas vezes menor do que uma bactéria Então o teste é o nosso jeito de enxergar e saber onde ele está, para onde ele está indo, em que velocidade Então se a gente não consegue testar um número suficiente de pessoas para ter esse retrato do avanço do vírus Realmente a gente vai estar lutando no escuro Os nerds do Foro de Teresina, isso aí